Olá! Na sessão plenária do dia 8 de junho, os parlamentares aprovaram dois projetos de lei. O primeiro projeto aprovado reconhece como essencial os estabelecimentos Pet Shop, Banho e Tosa em períodos de calamidade ou pandemia. Já o segundo projeto trata sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica. Além disso, traz disposições sobre a atuação da administração pública como agente normativo e regulador. Essa matéria foi bastante debatida pelos vereadores e, na justificativa da proposição, o executivo, seu autor, destacou a geração de emprego e renda por meio da redução da burocracia. Já na sessão plenária, realizada no dia 10 de junho, os parlamentares criaram uma comissão especial. Essa comissão que irá analisar projeto de emenda à lei orgânica, visando adequá-la à cartilha Assembleia Inclusiva e também à Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. Também nesta semana, a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar as ações e possíveis omissões do governo municipal durante a pandemia de Covid-19, sabatinou o procurador-geral do município, Guilherme Cortes. O procurador respondeu às perguntas dos vereadores por mais de duas horas e meia sobre as medidas adotadas pelo Executivo desde o início da crise pandêmica. No dia 16 de junho, a Câmara promove audiência pública para ouvir a comunidade a respeito de projeto de lei complementar que cria a taxa de gerenciamento operacional. A plenária está marcada para acontecer às 2 da tarde, aqui no Plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Saiba mais detalhes sobre os projetos de lei aprovados nesta última semana e também os que estão em tramitação aqui na Casa Legislativa, no site da Câmara de Vereadores. E nas terças e nas quintas, a partir das 3 da tarde, você confere ao vivo as sessões plenárias aqui no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela das ormai. TV Câmara, a tela da cantrichten. Obrigado.